Alô Não, eu só acredito vendo Só acredito vendo, só acredito vendo Ainda não estou vendo Vai aparecer, está se multiplicando Ó Brincadeira, galera Esta feira e brinca Por que eu estou falando aqui, Faustão? Eu não sei Vamos lá Cara, quando é que o Faustão vai começar Continua começar a apresentar Algumas coisas na internet, tipo um canal de Youtube De Faustão, eu ia ver todos os dias, cara Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui No Holofote Como vocês podem ver, tem um holofote Muito forte ali, furando minhas pálpebras E é por isso que eles chamam O programa Holofote, ao vivo Aqui no Catraca Livre E eu achei que iam nos entrevistar Eu achei que ia ter Todo um, fazia ser tipo um Veional nacional, assim, mas não, meu É uma hora nós tocando aqui com vocês Esse é o negócio do programa, cara Esse é o negócio Então É, só que só se tiver Só quando chegarmos a 25 mil Pagantes aqui Peraí, deixa eu ver Oi Lucas, eu sou a sua ex-vizinha da Pompeia Andréia Soares Fonseca Da Barão de Corrú Deve ser lá da Pompeia, né? Da Barão do Baranão? Não é nenhuma pergunta É, Fresno Banda Este Que já mora há 11 anos Em São Paulo Peraí que tá com o volume aqui Tá me deixando com sanduiche Aliás, falando em Pompeia Vamos dedicar este programa Ao nosso grande vizinho Rubens Beretta Que foi nosso vizinho Durante dois anos Nos ajudou demais Que está vivo E queremos mandar um abraço Para o Beretta Que foi um dos primeiros caras Que ajudou a Fresno Aqui em São Paulo E que infelizmente Nos deixou aí Semana passada E foi horrível E putz, é um cara que Ouviu essa banda Crescer Ensaiando Parede com parede Com a casa dele E enfim Eu acho que o Beretta Está pedindo música Vamos ver Eu quero ver se tem Alguma pergunta engraçada Para o Barão do Baranão O Rui O Mário escreve Anonimamente Só estão mandando a gente Tocar música Tocar Raul Seixas Tocar Raul Tocar música Então vamos lá Qual a primeira? Aquela, né? Um, dois, três Eu nunca fui de lembrar Nem tenho quadros em casa Pois são a fonte do problema A vida nem sempre é Do jeito que eu esperava Eu já nem sei se vale a pena Mas se eu tentar Um horizonte infinito E caminhar Do jeito que eu acredito Eu vou chegar Em um lugar só meu Lá pode ter um novo amor Pra eu viver Quem sabe uma nova dor Pra eu sentir A droga certa Pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar lá Quem dera poder partir Sem tchau, sem mal, sem nada Vem de longe o meu planeta A gente é pequeno demais A imensidão das galáxias Voltar a bordo de um cometa Mas se eu pensar Que tudo é alto de perfeito E assim voar Pra onde o ar é rarefeito Eu vou chegar Eu vou chegar Em um lugar só meu Lá pode ter um novo amor Pra eu viver Quem sabe uma nova dor Pra eu sentir A droga certa Pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar Vai apagar a tua marca de mim Lá pode ter um novo amor Pra eu viver Quem sabe uma nova dor Pra eu sentir A droga certa Pra fazer te esquecer Vai apagar a tua marca de mim Tudo pode estar Tudo pode estar Tudo pode estar Tudo pode estar E eu aqui Olha os caras aí, vou tomar água Que eu já comecei arregaçando a garganta Tudo bom? Tá tudo certo? O som tá bom? Vocês em casa? Não sei se tá pegando no microfone Mas tem muita gente batendo palma aqui Tipo, 400 pessoas Porque a galera tá de luva E não faz muito barulho Somos quantos? Somos mil... Milhões Vamos lá Tá bom o som, meus amigos, tudo certo? Canta Pabllo Vittar, canta Pabllo Vittar Canta Pabllo Vittar Canta Pabllo Vittar Isso é a mesma pessoa, né? Não, são muitas pessoas falando Então, a gente descobriu Que a Pabllo era muito fã da Fresno Faz uns três dias, não deu tempo de a gente aprender Nenhuma música dela de cabo a rabo Assim, mas Continuem cobrando que vai rolar Nossa, agora eu tô seco Porque eu olhei pra lá Puta que pariu A Banda do Brasil As pessoas cantam isso pra todas as bandas? Ou eu estava pra Fresno e mais algumas três? Será que cantam isso? Eles cantavam pro Rogério Cine Que era o governo Porque eu comecei a acreditar Que a gente... Não, vamos lá Cine ou Restart? Isso é uma pergunta? Cara, eu acho que o Restart tinha uma pegada melhor Mas o Cine os caras produziam muito bem Aqui é uma pergunta Já tem microfone, Mário Juntei Tem uma pergunta aqui Não é que tu fale muito, Mário Vai que eu faço uma trilha A Letícia Freitas perguntou Quem é o mais perturbado de vocês? Guerra Defina perturbado É, perturbado é um cara que é louco assim Que tipo Ninguém O que vocês gostam de fazer Quando vocês não estão tocando? Eu gosto de jogar videogame Tipo assim Eu só jogo videogame quando eu não estou tocando Eu não estou fazendo nenhum trabalho E a Sky está dormindo A Sky já está dormindo Então essa janela é tipo assim Hoje, por exemplo Que a gente está fazendo essa live aqui Eu já não vou jogar videogame Porque eu vou chegar em casa mais tarde Já vai ser meio que hora de ir para a cama Mas eu gosto bastante de jogar videogame De ver umas séries Que nem as pessoas normais do mundo Ver umas séries O Guerra gosta de lavar uma louça Como vocês devem ter visto no clipe de O Ar O Mário Luta ajudou E eu passei com o cachorro Não, o Vávulo gosta de jogar bola Ele está com a mochila Gosta de jogar bola Eu juro que eu estou com a minha mochila Porque se der tempo eu vou jogar futebol depois Não tenho nenhuma vergonha disso Vamos tocar outra? Vamos tocar outra? Vamos, vamos É, isso aí Mas mandem perguntas Mandem umas bem loucas As que a gente nunca respondeu As muito loucas Tá, gente? Agora a gente vai tocar Eu vou escolher a música Vai ser... Eu sei Putz, é que eu sei É muito parecida com o Infinito Eu só vou perceber qual música é qual Lá mais pra frente Desculpa Desde quando? Agora eu fiz de propósito Ah, mas ela é uma parecida Que já está mais fixa Um e dois e três Dequais Mais uma história com o final Mais um coração batido Um novo fim pra um amor normal Mais um choro sem sentido Não há razão pra te escrever Pedi a razão É contra você E as minhas palavras se misturam Num mar de falsas canções É amor não sentir É mente pra mim Mesmo que seja melhor assim Não posso negar Que eu quero voltar Eu sempre quis Nunca precisar Todo mundo em casa E desde quando você se foi Me pego pensando Ei, nós dois E eu não consigo ver De que eu errei Se um dia eu fiz você chorar Nem meses vão te recuperar Mas são a chance pra mostrar Que eu mantei Você diz que É só de amor Que eu sei parar Se eu soubesse Se eu soubesse Eu tentaria te ligar Pra mim Que amor não sentir É mente pra mim E mesmo que seja melhor assim Não posso negar Que eu quero voltar Eu sempre quis Nunca precisar E desde quando você se foi Me pego pensando Em nós dois E eu não consigo ver Onde que eu errei Se um dia eu fiz você chorar Nem meses vão te recuperar Te perdendo Eu crescendo E eu não sei Se eu quero mais te encontrar Se eu quero mais te encontrar Eu quero mais te encontrar E hoje eu sei Eu quero mais te encontrar Galera, desculpa Que a gente lacrou muito agora Ficou muito boa essa versão E eu só queria Nem parece que a gente estava de férias Desde o dia 19 de agosto Que as letras estão surgindo assim Sorte que eu estou completamente sobra agora Oh Guerra, eu acho que Tu não percebeu que você está sem microfone Mas tu lembra De um personagem Que eu não lembro Fala perto desse Fazer assim Mas 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 Músicas Novas Porque a gente Sempre improvisa Nos bagulhos Vavo, qual é o teu maior ídolo? Olha a pergunta aqui Olha Cara, nunca pensei nisso No mundo No mundo É uma responsabilidade muito grande Porque tu Cara, só pode ser dois caras Tu delega Tu delega É bom o Pelé que já morreu E mesmo assim Às vezes rola O Pelé já morreu Não Não, o que eu quero dizer É que assim É o Mago É que a expressão ídolo Filosofando com o Lucas Silveira Expressão ídolo Mitologiza Né A pessoa fica Vira um mito E o mito é uma coisa não humana E aí quando o cara Tem uma característica humana Que é fazer merda Pá Aí o mito se quebra E Eu vi o teu texto Estou respondendo O amigão lá Não, mas é que Eu tinha pensado naquilo Porque ano passado Eu e minha mina Fomos num workshop Sabe de quem? Do Nuno Cobra E aí vai lá O cara tá preso agora Porque fez várias Merdas E tipo assim Eu fui no workshop do cara Assim como centenas de pessoas Ele falando várias coisas incríveis Que continuam sendo incríveis As coisas que ele falou Mas ele Tu não pode transformar o cara Num ídolo Num mito Porque ele é um ser humano Que faz merdas enormes Como as que ele fez Pelas quais ele está na cadeia agora Então Ele não é meu ídolo Ele era um pouco ídolo Então não é mais Por isso que é foda Essa pergunta do ídolo E a gente fica chamando Todo mundo de ídolo Todo mundo de mito E isso é um absurdo Mas Vavo Qual é o teu maior ídolo? Ninguém Contanto que ele faz E não me ver com o meu pai Minha mãe Não Um ídolo assim Uma pessoa que tu admira Ninguém Tu não admira ninguém Quem? O gato? O funcionário? Não Tem que ser alguém que morreu Eu acho que é ele Não Pode ser alguém que está vivo Porque senão o cara pode fazer Todas essas coisas que ele falou Tá, mas Vavo Fernandão, pronto Isso é outra coisa muito louca Que o cara morreu Virou gente boa Não Tu não corre os riscos De ele fazer alguma coisa Mas corre o risco De descobrir que ele aprontou Próxima música Ah, o cara Mas o ídolo dele é o Fernandão Que é um jogador Galera, a gente tem um canal No Youtube que é muito legal Youtube.com.br Fresno Rock Que agora vai ter dois A gente lança vídeos semanais E tem vídeos Agora vai ter dois Que eu vou filosofar Vai ser um vídeo fora da playlist Dos vídeos normais A gente lança um vídeo semanal Sempre falando sobre Alguns deles Falando sobre assuntos Muito legais E o vídeo mais bombado Da última sessão Foi simplesmente a Sky Reagindo a vídeos Assistindo vídeos Vai ter que ter mais desses Alternando galinha pintadinha Com Fresno Ela ria da galinha pintadinha Ficava série na Fresno Falava ao papai Perguntas Lucas, a Sinfonia de Tudo o Que Há É um álbum que tem uma pegada triste Você estava passando por maus momentos Ao gravá-lo E quem é o seu ídolo? O meu ídolo Eu acho que é Pô, assim Uma pessoa que eu sei que construiu A Fu Que eu acho que uma pessoa Que é o meu ídolo É É Ariano Suassuna Eu falo cada vez Eu tenho Ao contrário de você Eu tenho muitos ídolos Que podem ter feitos merda Por exemplo Michael Jackson é um ídolo Mas tem umas histórias Que a gente não sabe Qual é que é E a resposta da pessoa? O disco é triste Mas é que tá É um jeito de se olhar Mas assim Por que que eu sou conhecido Por escrever músicas Que as pessoas falam Nossa, que música triste É porque O momento em que eu É que assim Vamos lá Vamos responder rápido As pessoas Acham que qualquer coisa Que é reflexiva É triste As pessoas acham que pensar É triste As pessoas acham que olhar Pra sua própria vida É triste Talvez seja triste Talvez estiver triste Mas então Eu acho que é diferente Essa palavra Eu acho que eu faço músicas Que Vem de uma auto-reflexão minha Que convidam o cara Que tá ouvindo A uma auto-reflexão E que pode ser um momento Tipo assim Não é Realmente Tu não vai fazer isso No churrasco Com a galera Vai lá Toca aquela Pra todo mundo E até o chão E tu manda A sinfonia Do que a Ou não Ou não Eu vou te tocar agora Uma música da sinfonia Do que a Não vira Mas prevalecerá Verdades na minha missão Bim-bop Bim-bop Tá Vamos tocar essa Tudo errado Vamos lá É que a gente não combinou Não, mas eu vou fazer Chagalão 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 Ó, essa música A gente nunca fez O acústico Ela é muito estranha Mas vai dar muito certo Como vocês vão ver Ah, mas isso aí É coragem E aí, Mário Tudo bem contigo aí? Então vamos lá Acordei ouvindo o pôr do sol Nem lembro da letra Acordei ouvindo o pôr do sol E cada nota guia um passo que eu dou Eu vive tantos dias Em desamonia Com a sinfonia de tudo que eu A história não dirá Mas prevalecerá Das verdades da minha versão As vidas vêm e vão E pulam na constelação Do acorde que falta avaliar Canção Não, pois, essa música Um novo sol Na mala As memórias De uma vida Que não volta mais Flutuo livremente Com a força da mente No encontro de adeiro Com a paz A história não dirá Mas prevalecerá Das verdades A minha versão As vidas Vem e vão E ecoam Na constelação O acorde que Faltava na Canção Eu não posso ir Será o fim Se você ficar aqui Não tem alguém No meu lugar Mas sem você E o que fazer Se a missão Se a missão Que o destino deu É bem maior É bem maior que eu Eu não posso ir Eu não posso ir As minhas mãos Desgraçado Desgraçado né mano O cara pede pra tocar essa música O cara pensando na música Toda hora Muito bom Quem sabe Afinal de contas Exatamente Se tu tá no Faustão Ele não pega o teu CD E pede tipo a música 9 Que tu não tocava 3 anos Boas perguntas Mário Se no caminho Se no caminho de um show A van ou o busão Começa a pegar fogo E se você só pode salvar Um integrante Qual seria? E aí Marião? Seja esperto E no final Você decide É fácil Lucas porque ele tem uma filha Pra cuidar O meu pensamento Pra tu ver como eu sou mal O meu pensamento Era completamente comercial Não salvo o Lucas Que aí o Vai pegar fogo O Lucas morre Aí a banda bomba muito Aí faz um The Voice E entra o Lázaro Ramos no vocal Lembrando que só tem O Mário mais um Olha eu salvava o motor Aquele provavelmente É gente melhor Do que esses cabras aqui Que tem banda comigo O cara que fala assim Já sou o terceiro batera Mata eu Muito boa pergunta É esse tipo de pergunta Que a gente quer Pergunta que tem clima tenso Não e o Mário não respondeu Nós três respondemos E o Mário não Vem aqui Mário Responde Qual o lugar do mundo Não velho Responde Responda Mata alguém velho Por que vocês querem morrer Eu quero ver quem tu vai matar Não eu quero ver quem tu vai matar Não eu quero ver quem tu vai morrer Só pode salvar um Por que Por que você tá batendo em mim velho Você tá me ameaçando Bora você vai matar quem velho Safado O cara não fala nada Qual o lugar do mundo Vocês gostariam de tocar Ou fazer um clipe Eu gostaria de fazer um clipe No Turcomenistão Por que veio o cara Porque lá tem um lugar incrível Eu não vou falar Porque senão vai lá Alguém faz o clipe No nosso lugar A galera fica Quibando o clipe aí Imagina se a gente Encontrasse uma mina Toda enrolada Em papel alumínio Lá no Turcomenistão Histórias que só poderão ser publicadas Quando a van pegar fogo E morrer uns caras Quando saiu Quando saiu o livro da Fresno Dá a agenda da banda aí Pra nós Dá a agenda da banda Eu fiz o post no Facebook hoje Eu preciso me lembrar Dia 22 Sexta-feira Em São Caetano do Sul No teatro Paulo Machado de Carvalho Olha pra 16 Quem foi Paulo Machado de Carvalho? Não sei Corta pra cá Dia 23 Sábado Aqui em São Paulo No Buzina Festival 2 Nós também tocamos o primeiro É o último show dos brothers do NX É verdade É o último Não, vai ter um áudio clube Lá em dezembro É bom Mas enfim São dias diferentes Mas enfim Os caras vão estar lá A gente é no sábado Eles é no domingo Aí a gente toca dia 29 29 que é a sexta da semana que vem Em São Luís do Maranhão Pela primeira vez Na história da Fresno O que faz Nossa velho A gente vai ter que tocar Alguma música versão reggae Lá em São Luís do Maranhão Porque é a terra do reggae É mais terra do reggae Do que a Jamaica Primeira vez em São Luís Reggae tá em alta E restam Depois em São Luís Vão restar apenas 5 estados Que a Fresno não foi Aí dia 30 Em Belém do Pará Dia 31 não Primeiro já né Dia 30 Guerra tá me desconcentrando Dia 1 de outubro Dia 1 de outubro Manaus Pera aí Dia 8 Arena Arena pub Arena Arena pub Rio de Janeiro dia 8 De outubro No Imperator E não é Imperator Messi ou Cristiano Ronaldo Canoas dia 13 13 13 em Canoas 14 em Atiba E aí vai que vai Vai ter show em Goiânia Vai ter um monte de coisa aí É uma Goiânia É Depende pra quê Depende do resto do time Ó Pediram Astenia versão reggae Galera Essa além de Ah mais uma versão Além de tudo Era no tom diferente Astenia pode ser uma música Que vai ter versão De todos os estilos Peraí, peraí Qual o tom? Não, o tom original Ah, o original Tá Porque a gente fez o acústico diferente Tá tocando em Lá menor? Não Sol menor Aquela Lá menor Numa guitarra que é Não, eu tô falando Tom normal Tá Fá de sustenido Fá de sustenido Ah, meu Deus Ah, a música tem duas notas A gente fala isso A música tem duas notas Pra convencer sempre as pessoas Que é fácil Pouquíssimas músicas Num mundo tem duas notas Vai Afasta do teu peito O que não tem mais jeito O que não vai acontecer Mas Exige mais respeito Vê só o que tens feito Entrando sem bater Enquanto eu Buscando imaginar Fiquei com falta de ar Eu quero sempre mais Deu só metade da música Porque a galera tá A galera tá bem louca ali E o reggae sempre tem a guitarrinha Que fica fazendo check, check E fica Tá Vamos lá Uma música inteira Tem uma questão que não toca Há muito tempo Chama-se Sobreviver e acreditar A gente toca essa também Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois A luz do sol chegou a me cegar Depois de tanto tempo sem sair pra andar Na rua em que eu cresci Tem cantos que eu não consegui rever Impressos na memória Lembrando o porquê Eu tive que partir dali Sobreviver e acreditar Que no final A verdade vai prevalecer E ninguém vai me derrubar Nem todo mal Esse mundo vai me enfraquecer A inconstância que me fez mudar Mas minha casa não parece ser o meu lar Eu não pertenço aqui Desde a infância eu precisei lutar São outros que eu sempre tento exercitar Eles estão aqui Sobreviver e acreditar Sobreviver e acreditar Nem todo mal Nem todo mal Esse mundo vai me enfraquecer Sobreviver e acreditar A minha resposta A minha resposta vai chegar Sobreviver e acreditar A minha resposta vai chegar A minha resposta vai chegar A minha resposta vai chegar Sobreviver e acreditar Sobreviver e acreditar A minha resposta vai chegar Sobreviver e acreditar Sobreviver e acreditar Sobreviver e acreditar Sobreviver e acreditar Cecília Sobreviver e acreditar Sobreviver Brincadeira, bicha Muitas pessoas pedindo evaporar. No entanto, a próxima pessoa que decidir entre evaporar e diga parte 2 vai ser a pessoa que vai decidir. Evaporar. A gente dobra a meta, como é que é? Evaporar. A próxima pessoa que decidir vai ser a pessoa que vai decidir. Fala o número de 1 a 5. De 1 a 5? É. Inteiro? Inteiro. 4. 2. 3. Evaporar. Tá. Eu quero auditoria nesse sorteio aí. Para quem não lembra de como é. Um, dois, três, e vai. Eu já falei Que não se deve esperar Que a vida lhe dê Tudo que você precisa Eu já tentei Fazer você acreditar Melhor a fazer É tentar parar de pensar No quanto é ruim Não deixaste de se livrar Lembranças de mim Sem ninguém pra te ajudar E você sempre quis Ter alguém que não te ganha E tento ser feliz Tento ser capaz Me achar aonde eu estiver E eu não estava lá Eu não estava lá Não é algo que Você possa controlar Entenda Que eu não vou voltar atrás Eu não vou pensar Eu não vou mudar Eu não vou te amar Você já pensou Em tentar por mais uma vez Achar outro alguém Que ele queira também Não é tanto rio Que tem o mar Pra se encontrar Pra evaporar Encontrá-lo através do ar E eu não vou pensar Achar outra vez Que ele queira também Ele queira também Ele queira também Não, as pessoas não estão fazendo perguntas Elas estão cantando Com comentários Muito bom, gente Muito bom Tem um que desafinou ali Milonga Eu esqueço das músicas que a Freso tem Agora imagina os Rolestores Que tem realmente 70 discos Os caras tocam aquela lá E o cara Uma vez eu ouvi um que era Pediram pro Chico Buar Canta Roda Viva E ele Ele tá me tirando Roda Viva Letra Roda Como é que é? Tem dias que a gente É que as nossas músicas É tudo meio chá com pão, né E as dos caras São tipo assim Eu fiquei o final de semana inteiro Pra tocar Não sei Dois dias depois Não lembrar mais nada É Foi difícil Faz aí então Faz aí Você tirou mesmo Sabe a letra Sabe a letra Tem vários pontos Tem introdução? Introdução Introdução Boa 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 Ai 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 Meu Deus, acabou, acabou Seus filhos Desculpa, desculpa gente, eu tô negado que as pessoas que seguem a página são muito Fãs de Chico Buarque, a gente tá aqui passando vergonha Mas você que é fã de Chico Buarque Tenta tocar essas merda, essas músicas E tu vai ver como é impossível Aí o cara lá em casa, eu sei tocar Não, não, no Youtube tem cara tentando Tocar e tá errado Nesses momentos deve ter uns 20 comentários Só músico contratado Sabe tocar essa música Não, é tipo 79 mil acordes Tá, vamos tocar Uma lá, tipo Uau Lucas, num line up, num rock in Rio da sua maneira Ah, só o refrão, tá Ai que vida boa, lelê Ai que vida boa, lalá A verdade do vanatório geral vai passar Ai que vida boa, lelê Aí repete tudo isso cinco vezes Lucas, num rock in Rio da sua maneira A sua maneira Como seria o line up do palco mundo? Bom, são sete dias, eu devia demorar muito pra dizer Mas assim, um dia razoável Um dia razoável seria assim Fresno, daquela banda nacional De palco mundo, aquela que toca ali Pá, começo da noite A segunda banda Seria Algo assim, tipo uma Não, 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 não Vivos Ah, o Queen tá É, o Queen Não, não Ó, esse line up seria Fresno Aí depois seria aquela Aquela venda casada, né Que sempre tem o artista que vem Porque vem um outro grande Que às vezes Então seria provavelmente Ah Não, acho que seria The Killers Provavelmente Seria The Killers Caso estivessem lançando um disco Aí depois ia ser um muito bombado E sempre lembrando Que a segunda banda Tu não ia assistir Porque a TV tá tocado na primeira E ia estar dando entrevista Total É, mas The Killers É perfeita pra isso Aí eu acho que depois Nesse dia Nesse mesmo dia da Fresno Nesse mesmo dia da Fresno Teria Ah Os trocos Ia fazer um disco foda assim E ia lançar Não é só Rock Hill Que eu tô dirigindo o mundo Ia lançar os trocos E aí depois ia ter um music No mínimo assim No mínimo Tá Aí no outro dia Que seria um dia mais pesado Teria tipo Rancor Voltando Bombadíssimo Boa Voltando bombadíssimo Aí teria tipo Um Um Ghost BC Aquele padre muito louco Lá Que eu gostei Tocou não Tocou? É, gostei 2011 E aí Não, não Desculpa Nesse segundo dia Seria assim Rancor Aí teria Foo Fighters Lá no final Explodido No final Aí teria Queen of the Stone Age E o Royal Blood Assim Uma que tá Tá vindo com tudo Mas ainda não tá gigante Aí ia ter um dia Que ia ter Alceu Valença Featuring Fresno Featuring Fresno Porque o Sepultura Tocou duas vezes No mesmo ano Então pode É mais legal Fazer Lineup de palco Sunset Que é tipo assim Seria Alceu Valença E Alok Alok E o coral Dos crianças Carentes Do Carrefour Sempre tem umas coisas Assim Bom Eu acho que Tá respondida a pergunta Seria bem criativo No line-up O cara fazendo Realmente o line-up Acabou o programa O galera acabou o programa Não, mas eu vou dizer uma coisa No meu line-up Lucas, por que vocês nunca dão opinião Sobre os assuntos polêmicos Que giram o Brasil Seja política Militância Qualquer coisa do tipo Eu acho que Seguindo as páginas pessoais Aí tu vai ver Nossos posicionamentos pessoais Sobre várias coisas Lá na página da Fresno Realmente divulga shows E pá Inclusive hoje Hoje eu dei uma sambada Na cara de um maluco Aí no Instagram Que vocês podem olhar lá Tira a maquiagem Ah não, tá cantando A Chica É, espere aí Porque ele sabe Que a gente não sabe Tocar essa música Volta a aditivo Bom Eu tocaria um Diga Parte 2 Pra subir a audiência aqui Que é um hit da Fresno Mi menor Qual? Mi menor? É Não, quer no Fá Mais fácil Então vamos no Fá Já que tu não tem Ele toca o Fá normal E a gente toca o sustenido Igual do disco É que o Não, é que o acústico oficial É aquele que é mi menor Só que a gente tá aqui no E aí, Mário? Vamos em mi bemol menor? Ah, a música tem duas notas Um, dois, três e quatro Tira a maquiagem Pra que eu possa ver Aquilo que você Se esforça pra esconder Agora somos só nós dois Já podes parar de fingir Mas cala essa boca E me diz com o olhar Quem era você Até me encontrar Se agora é diferente O que eu fiz Que te fiz mudar Eu lembro dos lábios Tremendo ao dizer Eu não vivo sem você Diga que não vai sair Da minha vida Diga que não passa de mentira Quando dizem que o amor Tira essa roupa Pra que eu possa ver Que não há uma arma Por baixo Mal vive num lar Perfeito e sem infiltração Mas tiro o cabelo Da cara E me diz Se por um segundo Quisesse me ver feliz Eu lembro de ser raro Então diga Que eu não volto mais pra minha vida Que a nossa estrada é partida Esqueço de que me conheceu Então diga Que nem todo o dinheiro Dessa vida Não vai comprar De volta a bolida No peito de quem já foi doceu A casa é minha Mas pode ficar Eu volto amanhã E não quero mais te chegar Faça as suas malas E nunca mais volte aqui Eu juro pela vida Da mãe e do pai Ciente do peso Da expressão Nunca mais pode oferir o seu Teu corpo a quem preferir E não tem nada pra dizer Confesse pra mim De uma vez Então diga Que nunca foi feliz Nessa tua vida O teu texto Deu sorriso de mentira Pode enganar a todos Não a mim Então diga Que essa mão Que acena na partida Por tantos idiotas pretendidos É a mesma que decreta o nosso Eu assisto aos teus passos Com mão ou mão Que não é o seu sopa Acorda que ninguém te quer A vida te demora Mas chega sempre sem avisar E o grito contido no teu travesseiro Ecoa os lares do mundo inteiro Não tira esse linho Pois hoje eu quero vê-lo Pois hoje eu quero vê-lo Essa foi a versão mais freestyle de todos os tempos Ficou boa Teve umas horas que a gente se confundiu um pouco Mas ficou muito boa Porque eu já fui pegando Que eu vi que ele foi esperando Bom cara Depois dessa eu acho que não tem Músicas melhores pra fechar Emo é pra sempre mesmo Não tem jeito É verdade né cara É um estilo que marcou aí Uma fase Impossível não ter sentimentos Ao ouvir estas músicas Toca passado Já sabe tocar passado? Porque ela tem muitas partes Mas ela é modal É The Killers É The Killers É tipo Vale lembrar que o Guerra e o Mario Não eram da banda na época Um pouquinho mais devagar De novo Para Ter Amar Portado Pra perder E não saber Por que Desejar Depois de perceber Que não dá Pra voltar Atrás E ontem mesmo Eu pude ver Tudo que eu tinha Eu deixei pra trás Só para tentar te esquecer Tentar preencher A falta que você me faz Mas dói demais Mas dói demais Eu tenho que ver Que eu não fui nada Pra você Passado Passado Você disse Que foi bem fácil De esquecer Que o nosso nasceu Para ser Tô todo Mas eu vou Memórias Memórias Não somem assim De vídeo E ontem mesmo Eu pude ver Me abandonei Tudo que eu tinha Eu deixei pra Me cair Só para tentar te esquecer Tentar preencher A falta que você me faz Agora a parte que ninguém se lembra Lá menor Não vou deixar Você fugir De novo Parou Mas dói demais Eu ter que ver Que eu não fui nada Pra você Passado Passado Você disse Foi bem fácil Te esquecer Que o nosso nasceu Para ser Portado Mas eu vou Descordar Foi demais Eu ter que ver Não fui nada Pra você Passado Você disse Muito fácil Eu te esquecer Mas eu nasceu Para ser Portado Mas eu Descordar Pulta Cara, essa música a gente não tocava desde 2009 Essa música a gente não tocava eu nunca E se eu fosse produzir esse disco eu ia falar assim O Mário que entrou em 2010 na banda nunca deve ter tocado E se eu fosse produzir esse disco eu ia falar assim Tá, galera, vamos lá Por que tantas partes? Por que tantas partes? A música é pop Verso, refrão Por que tantas partes? Cara louco, mano Mas é, né Mas é uma nova versão no próximo disco É, não Vou fazer a versão magra da música A gente tem a melhor ideia Que é o CD Que é Músicas Arrumadas É, tem umas que a gente tem que arrumar Pega umas 10 músicas e arruma Bom, galera O Emo sobrevive Galera, últimas perguntas E última música Vamos lá Vem pra Recife Abraço a sombra Isso que é entrosamento Tem que vir pra Recife Caras e bocas do Mário Que caras e bocas do Mário? Ele é o cara que menos faz caras e bocas Hum Farol Eu acho que depois da chorada na faculdade O Dô só ia continuar sendo uma bosta Salvaram, obrigada Entendeu, né O dia É que o Dô virou dia Aham Milombra Vai rolar um show em BH Não vai rolar um show em BH Mas eu, Lucas Silveira Estarei amanhã com vocês em BH Na livraria Leitura Fazendo uma tarde Sessão de autógrafos Dos meus livros Vá Tá E como é que a gente faz com o ensaio Que é até as três da tarde? Desmarca 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 Tem que ensaiar A galera não tá fazendo perguntas Então chega Valeu galera do Holofote Vai tocar a nossa última música Galera do Calacaracaracaracaracaracaracaraca Livre Catraca livre A gente queria agradecer O Eric Clapton A gente queria agradecer A galera do Clap Me O Clapton Maníaco Que é quem faz essa transmissão Mara Que vocês estão elogiando A galera tá elogiando Catraca livre Hã? A gente queria agradecer O Eric Clapton A gente queria agradecer A galera do Clap Me O Clapton Maníaco Que é quem faz essa transmissão Mara Que vocês estão elogiando A galera tá elogiando O som aqui E isso é muito bom Porque normalmente Em transmissões O som fica Então muito bom Muito obrigado A galera do Clap Me Exatamente Qual vai ser a última? Milonga A galera tá pedindo Fazer o que, né? Milonga Em outro tom, tá gente? Se menor Ah, cara Vai Modula no quarto acorde A mãe tentou o e-mail Tocar rápido Porque eu tô com fome Vamos falar de solidão Na sua casa Eu nunca mais Contrei Mas decorei Coisa de solidão Todas as coisas Como o meu Deixem o e-mail Deixem o e-mail Peço jogados pelo chão Lembranças do que o meu Presente Mas decorei Que essa te dá Um passado que eu mesmo Criei Mas tudo que eu posso merecer São minhas palavras pra você No plágio de uma bela melodia E tudo que eu quero te dizer Eu já não sei de escrever Não tenho aBoy Não tenho aDつa Mas não tem aDつa Não tem aDつa Mas diz por que tu vais embora Mas diz por que tens tanto medo Se não acordas cedo Tem trabalhos, tudo muda ou não ora Mas diz por que chegou a hora Agora que eu venci meu medo Te preguei pelos dedos Pra dançar e planar Só demora para chegar trazendo a aurora E a luz que cega imita medo E como um torpedo Eu deslizo no mar de lençol Todo retorno escuro De muitas delas são do meu São muitos enredos Enrolados e entregados No mar de lençol No mar de lençol Quando você não esperar vai doer E eu sei que não vai doer E vai passar como passou por mim Fazer com esse cinco pra seis Como eu vivo Como eu vejo Como eu canto de cantar Eu sei que vai um fim Eu sei que vai lembrar E vai rezar pra esquecer E vai pedir pra esquecer Mas se eu Eu não vou E eu não quero lembrar Do que eu fui pra você Uma sempre distração Pra você esquecer Eu não quero lembrar Que chegamos ao nosso fim E eu não quero lembrar Que eu vou assentar Sabendo que nos olhos Deus vão descontrar Eu quero lembrar Tudo acabou Por que você se assim dizer Que ainda existe vida Sem você Por que você se assim dizer Que ainda existe vida Muito obrigado, gente Valeu, Catacalibre É nóis Falou, boa noite Durmão bem Um abraço Diga aí o cara, mano Acabou